E mais uma imagem super interessante vinda do espaço. Ela foi formada a partir da explosão de uma supernova, que acabou originando uma espécie de teia de aranha cósmica. Vamos ver. Os remanescentes da supernova Vela foram capturados pelo VLT Survey Telescope, no Chile, apresentando um visual bem curioso. Como uma grande teia. A partir de mais de meio bilhão de pixels, o fenômeno ocorrido há 11 mil anos foi detalhado. Localizado a 800 anos-luz da Terra, esse conglomerado de gás e poeira é um dos mais próximos que se tem conhecimento. O que restou da estrela após a explosão foi apenas uma bola ultradensa, onde prótons e elétrons são forçados a se juntar em nêutrons. Hoje é possível observar apenas uma fina estrutura de nuvens rosadas e em tons laranja, que brilham intensamente. Ela é resultado da grande explosão dessa supernova. Esse processo de explosão, que acontece quando todo o combustível estelar acaba, é o marco do fim da vida desses astros. A imagem foi criada a partir de um mosaico de capturas obtidas pela câmera de grande campo OmegaCam, montada no potente telescópio do Observatório do Chile. O trabalho fez uso de vários filtros que deixam passar luzes de diferentes cores. No caso de vela, foram utilizados filtros combinados das cores magenta, azul, verde e vermelho. Abrimos essa edição falando de uma boa novidade para o mercado automobilístico brasileiro. Uma das montadoras que mais tem chamado a atenção no mercado internacional, anunciou que deve instalar novas fábricas por aqui. Vamos conhecer. O Nordeste brasileiro vai contar com um grande projeto da chinesa BID, uma das gigantes globais do mercado automotivo. A empresa vai criar um centro de produção de veículos e baterias na Bahia, em um investimento de 3 bilhões de reais. Na planta, vão ser abertas três novas linhas de montagem. Segundo o acordo realizado entre a BID e as autoridades baianas, o Estado deverá contribuir com incentivos fiscais até o fim de 2032. As obras vão ser realizadas na cidade de Camassari, no terreno de uma antiga fábrica da Ford. Elas estão previstas para começar em julho do ano que vem. A previsão é de que até 2025, a chinesa comece a produzir no local desde veículos híbridos e elétricos, até chassis de ônibus. A BID também vai processar lítio e ferrofosfato para a manufatura de baterias nas novas instalações. Essa unidade de montagem de baterias vai receber matérias-primas extraídas no Brasil com a produção voltada para o mercado chinês.